E aí galera do canal, você que tá vendo esse vídeo aí Aproveita aí Já se inscreve no canal, dá aquele like, deixa os comentários Galera, eu ainda não pude sair pra fazer os vídeos aí pro canal Porque muita chuva aqui no estado do Amazonas E aquela lá minha embarcação, ó Tô atracado aqui atrás da minha casa Minha canoa aí, a outra tá alagada, que foi muita chuva, olha aí Tá alagada ela Mas assim que melhorar mais Eu vou lá fazer o vídeo pra vocês Ainda não pude ainda fazer, ainda A viagem devido a chuvarada, que ainda tá muita Muita chuva Mas assim que cessar mais, eu vou fazer o vídeo pro canal aí pra mostrar pra vocês Aí vocês podem ver Essa aqui galera, é a minha embarcação A embarcação que eu faço as filmagens lá pro vídeo lá no canal Essa daí é a minha embarcação Tô atracado aqui, ainda não pude sair, muita chuva Aqui no estado do Amazonas Mas assim que melhorar Eu tô indo lá fazer a filmagem pro canal Já não pude sair Aqui também galera, aqui atrás da minha casa Tem uma época do ano que quando a piracema Ela vem subindo aí o rio Solimões Lá também é muito peixe Aqui atrás de casa Meu sobrinho deixou aqui um caniço Olha aí Uma isca, eu vou ver se eu pego aí pra vocês Uma sardinha aí pra vocês virem aí Todo ano quando vem subindo aí o carduno de peixe aí Ele passa aqui É um gapó que tem Atrás de casa aí O bicho tá bravo aqui É, foi meu sobrinho que tava pescando aqui de caniço Aí ele deixa um pouco mais isca aqui Vou pegar uma sardinha pra botar pra vocês aí E aí galera Fechado aí Vamos lá Pegu aqui uma Um pequinho Quero ver se eu pego aqui pra vocês Vamos lá É peixe aqui É porque ainda não passou os cardumes de peixe mesmo Que entra aqui atrás de casa Que é curimatã Maré Sardinha Vou ir Vou mostrar pra vocês aqui galera Um pouco aqui da Da natureza pra vocês Essas frutas aqui galera Tem muito jorezeiro aqui Tem muito jorezeiro aqui E essa fruta o peixe entra pra comer É porque ainda não começou O peixe vai entrar aqui pra dentro Olha aí Esse é um lago atrás da minha casa Vai vendo aí o tamanho do lago Traz da minha casa esse lago aqui Bora ver se eu pego alguma sardinha aqui Tchau 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 É a natureza como é bonita galera É bonita Olha o tamanho do lago aí Tamanho do lagozão Já são aproximadamente eu acho É quase seis horas da tarde Já da noite Já está anoitecendo aqui Olha lá galera Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Infelizmente acabou a isca Mas olha aí Essa aqui é a sardinha Amazônica Esse peixe aqui também é um peixe bem gostoso Olha aí ó Bem gostoso essa sardinha Amazônica Olha aí Vou saltar ela Mas olha aí a sardinha Acabou a isca Acabou a isca Não tem mais isca Esse era meu sobrinho que deixou aqui umas Um pouquinho de isca Acabou a isca Mas Eu não estou pescando Eu não estou pescando também mesmo aqui Eu já estou de folga Agora eu vou mostrar para vocês daqui um pouco do gapó Um pouco desse gapó Galera quando você entra num gapó desse daqui Que nem você vai entrando aqui Pensei que era uma cobra que estava ali Mas ainda não Quando você entra num lugar desse daqui Você tem que ter cuidado Porque aqui pode ter Nessa raminha aqui Pode ter cobra Você tem que entrar num gapó desse com maior cuidado Porque pode ter cobra Olha aí Olha aí Então vocês podem ver aqui Olha aí Olha aí Ela pode estar bem Embolada aqui Nessa forquilha E você pode meter a mão aí E aí Adeus Olha aí Está tendo na natureza Vocês podem ver Estou bem pertinho do rio também Que é o rio Solimões Galera aqui tem a taboca Olha aí Olha essa daqui Essa taboca aqui Essa taboca aqui Ela faz Essa que eu estou pegando aqui Ela faz esse material aqui Que é o caniço Para pegar Olha aí Ela faz esse material aqui A gente faz daqui E tira daqui Eu vou mostrar aqui Um pouco aqui Do rio Solimões Para vocês Muita chuva no Amazonas galera Nós já marquemos três viagens para sair Ainda não saímos Devido ao chuveiro Que é muita chuva mesmo Aqui chove demais Se tivesse mais isca Se tivesse mais isca eu ia Eu ia pegar Eu ia pegar uma sardinha Graúda para vocês verem Sardinhona Que tem aqui É um lago que tem muito peixe aqui Também Todo esse tamanho desse lago aí Quando começa a entrar Quando começa a entrar peixe aqui Ele começa a circular Vem daqui o peixe Ele vem daqui Vai aí É Ali ó Ali ó Ali já é A boca lá Que entra ali Do rio Solimões Lá é aquela É a boca do rio Solimões Eu fiz um vídeo aqui Só para mostrar a vocês aqui Rapidinho aqui Que a gente Vamos ajeitar nossas viagens aí Para nós fazer aí Para nós Sair daqui É daqui que nós sai Para fazer os vídeos lá Para a gente caçar o peixe lá Para trazer para o consumo Até para a nossa venda mesmo De peixe E é Venda não pude ir Mas Tem que esperar Que a Mãe Natureza É muito forte Quando ela dá aí Sua força Ela é muito Mas assim galera Que acabar Assim que baixar mais O nosso clima aqui Do que é o Amazonas Eu vou estar enviando Eu vou para lá Fazer os vídeos para o canal Fazer uns vídeos aí Pegando as peixadas lá Se tivesse mais isca Eu ia pegar uma sardinha aqui Eu ia pegar uma sardinha aqui De canis Ela está entrando bastante sardinha aqui atrás de casa Se tivesse eu ia mostrar para vocês Aí é sardinha Mas é isso aí galera Se inscreve no canal Dá aquele like Deixe seus comentários Deixe seus comentários É Quero desejar para todos vocês aí Um feliz domingão Saúde para todos vocês Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo É Manacapuru É o Amazonas É o Brasil É rico demais Fui galera Fui galera